Opa, tudo bom? Bem, se não tiver, o amigo já sabe, né? Que ela só vai ficar agora, porque a gente vai continuar aqui a nossa aventura em Backpack Hero, só que ela só você pode notar que eu tô aqui, não tem mapa liberado, né? Então não vai ser continuando de onde a gente parou, porque na hora que eu fui sair no vídeo passado, que eu fui encerrar o vídeo, tá? Em vez de apertar salvar o jogo aqui em cima, eu apertei aqui e apertei voltar pro menu, tá? Então não salvou, beleza? Só que, eu já tava jogando errado mesmo, convenhamos né, que eu tava jogando errado depois eu fui rever meu vídeo, eu vi os erros que eu tinha cometido, então eu decidi iniciar um novo jogo aqui, eu vou ser você e eu, beleza? Bora iniciar um novo jogo, isso aqui não vai contar então, tá? Aquele vídeo lá, vai contar, mas tá lá no canal, agora eu vou deixar lá, né? Mas, bora lá, né? Começando aqui, agora que você já sabe que a flauta aqui que ela faz agora a gente já sabe quantos itens faz, pelo menos né? Então a gente vai começar, já que esse bicho não vai me dar dano agora, a gente vai começar usando a flauta pra cima dele, 15 bora dar um daninho considerável nele também, né? Só pra, o que isso aqui faz? É o charme, né? Se isso aqui for maior do que a vida dele, ele vira meu aliado né? Então, agora ele vai me dar 7 de dano então a gente vai usar isso daqui e a flauta bora dar um dano considerável aqui, 1 de dano não sei, boa, então não me dar nada de dano, 23 28 ele virou meu aliado, fim do turno e agora ele vai embora, a gente ganha o XP dele, né? Simples assim, subimos de nível bora colocar esse Z aqui, beleza? Que depois que eu vi, né? Que algumas armaduras pra ele, de acordo com os espaços que eu tenho, que não são vinculados ao meu espaço original dá mais armadura, né? Eu vi isso no vídeo passado depois que eu fui rever meu vídeo, né? Então temos uns espaços adicionados aqui deixa ele quietinho, bora receber os itens que temos aqui um shuriken de fogo, adiciona 3 de queima no inimigo dá 3 de dano e é destruído ah, bora deixar aqui, né, velho? Deixa ali temos uma chave também, bora pegar isso aqui, o cutelo com ligação de energia bora colocar aqui adicionar venda, ah, não posso pegar mais nada ah, beleza, terminar a escolha os outros eu já sei o que que era, não me interessava, né? e vamos pro próximo tem um evento aqui embaixo ah, esse cara é o cara do jogo, né? do lançar dados aqui isso aqui é bom, velho bora ver o que que a gente pega aqui de bom 3, bora lançar de novo 6 ó, esse aqui é dá 8 de... cara, esse item é bom, velho? o que que é isso? cajado de fogo lendário, mano ele é condutivo adiciona 7 e ele queima todos os inimigos, mano hum, cara, olha esse cajado mas eu tenho que tirar 3 se você tirar mais eu tenho que tirar 2, no caso, né? se eu tirar mais é dar merda não vou pegar não, velho vamos pegar essa lâmina mesmo não sei nem onde eu vou enfiar ela e ela não cabe e ela é pesada, né? nossa, o cara sabe organizar os itens, né? e é isso, né, velho? vambora ela dá agação de energia dá 8 de dano adiciona 5 de lentidão pra todos os inimigos, tá? sempre bom, né? aqui tem a visão de perigo deve ser o boys daqui dessa área aqui tem o baú do tesouro vamos abrir ele e ver o que que tem de bom temos uma harpa adiciona 2 de charme a todos os inimigos ou essa harpa é boa? eu posso botar ela? eu posso eu vou colocar ela aqui, ó tá? esse charme é sempre bom a gente ter quanto mais melhor, né? martelo corpo a corpo pode ser usado uma vez a cada turno martelo a 2 espaços de distância martelos, né? recebe mais 50% de bônus de dano bora tirar essa chave daqui e colocar esse negócio aqui em cima talvez a gente possa usar esse daqui depois, né? isso aqui é horroroso tá? mas enfim, né? vambora aqui tem inimigo bora pra cá eita, como é que eu uso isso? harpa cada turno adiciona 2 ah, ela já adiciona tomático olha que da hora, velho tá, esse bicho aqui isso aqui adiciona quanto? 5 ele já tá com 2 eu tenho 3 uso 15, 16, 17 ele vai virar meu aliado tá vendo que eu sou bom de matemática, né? e é isso, né, velho? aqui a gente já dá um pau nele aqui já dá outro aqui e é isso, né, velho? arma de adjacência essa é mais 3 de dano cara, isso aqui é bom, hein? pena que eu não tenho onde botar, né? isso é só pode ser usado por uma batalha, se eu não me engano, tá? então tá de boa ele vai tentar me dar 7 de dano agora vamos adicionar uma defesa aqui agora dá isso aqui pra quebrar a armadura dele vamos dar de novo tomou deu letidão nele sempre bom também minha abelhinha já deu um dano considerável nele a gente bate aqui, ó é isso, né? e agora fido tudo a abelha vai embora a gente ganha XP dela tamo de boa subimos de nível mais uma vez eu vou já hum, cara, se eu encaixar isso aqui ah, vamos encaixar aqui, né? fica legal esse espaço aqui feito gostei, gostei dele, velho buzina ao usar adiciona 4 de charme a todos os inimigos cara, essa buzina gostei dela, deixa ali olha, temos uma machadinha se você tiver alguma armadura menos 4 de dano ao usar dá 5 de dano se a gente colocar essa machadinha aqui ah, mas isso é machadinha, né? não é machado não é mais uma coisa, não? ah, martelo, na verdade, né? isso aqui é um martelo, cara porque pra mim parece um machado mas enfim, né? e é isso, né? acabamos aqui a organização dos itens não tem mais nada aqui pra me colocar não tem mais espaço, na verdade tem essa bota aqui mas eu não curti não, velho é, não gostei não, tá bom? se você tiver alguma armadura menos 4 de dano dá mais 5 é, não gostei terminar a escolha aqui você entendeu o que eu falei? deve ter entendido, né? na verdade, vamos pegar vocês viram aquilo? vocês viram aquilo? hahaha mais uma flauta do seu nosso 5 lixar essa aqui eu já tenho, velho não preciso, né? só se usasse 0, tá bom? enfim, né? cara aquele bicho correr atrás de mim foi impressão minha, velho tem uma mosca aqui, cara é, velho consumível é substituir por caneca vazia usar dá 1 de energia bora pegar, né? esse porrete aqui dá 9 de dano adiciona 3 de fraqueza pro inimigo mais um no cu de energia esse turno tá? não quero não quase que eu cliquei em botões errados mano, mas o bicho correu atrás de mim ó e olha lá evento desconhecido o que você faz? o rei abóbora uma gargalhada meu Deus do céu começou uma gargalhada ele aparece diante de você eu sou o poderoso rei abóbora doce ou travessura, meu amigo travessura na escuridão da masmorra eu anseio por uma coisa anseio por doces encontre pelo menos 7 itens assustadores e guarde-os aqui ok? te encontro mais tarde cara, me deu um balde, mano pra cada item assustador dentro armas adjacentes adjacentes recebem mais 0.5 de dano armazene coisas dentro não pode ser aberto durante o combate só pode conter itens assustadores cara mas é foda porque eu não tenho espaço pra colocar essa merda ele custa ele, ele ah, eu acho que eu tenho espaço velho só não sei se é bom deixar aqui, né beleza o que eu tive que fazer eu vou sacrificar esse martelo aqui beleza eu vou deixar ele pra fora tá? temos aqui o nosso balde de doces eu tenho esse estoque de penas aqui vou deixar ele aqui pode até colocar o martelo aqui mas na verdade eu posso levar o martelo velho não acho que eu ia fazendo merda deixa o martelo aqui esquece tudo que eu falei é assim que eu organizei as coisas tá bom? nossa, mano tá decente aqui, né eu só não posso deixar esse martelo aqui por enquanto eu preciso bar mais uma vez pra ter um estoque pra flauta e colocar aqui a gente vai encher esse doce desse balde de coisas e é isso o que tem aqui? ouro e aqui embaixo temos o nosso encontro inevitável com esses bichos aqui bora lá bora lá deixa eu ver o que eu vou arrumar aqui nossa, esse cara vai me dar nossa, 14 de dano vamos bater esse cara aqui só pra ele lagar de ser trouxa e ficar esperto fim do turno a gente vai dar um pouquinho de dano aqui nossa, cara mas é muito dano meu Deus do céu eu preciso desse cara urgente no meu grupo ele vai curar 8 de vida agora esse doidão vai fugir? ah, deixa ele fugir, velho vou falar pra você, tá? vou usar essa porra aqui 23 de negócio tá bom agora bater esse cara? ok, ele se juntou a mim então ele não vai fugir mais ele vai fugir sim, velho puta merda, tá? ok, beleza, beleza tá tranquilo esse cara aqui vai se curar agora ele vai tentar me dar 12 de dano agora mas eu acho que agora a gente consegue recrutar ele, velho tomara, né? e não dá pra recrutar ele não então é só se eu bater nele, eu acho ah, dá sim, ó boa, ele virou aliado ok nossa, você tá fudido, irmão nossa, você vai levar muito dano, meu amigo vambora tomou 12 de dano ele vai me dar eu também tomei dano considerável aqui ele vai curar a vida, tá? ou seja, temos que manter ele com charme ativo aqui ele vai curar muita vida, inclusive, velho ah, tem 40 de negócio, né? então assim mas eu vou usar mais uma vez só pra desencargo de consciência, tá bom? e aí eu vou usar esse escudo aqui pra não morrer pra esse bosta aqui, né? ah, ele me cura junto porra tomou tira o turno cara, ele me curou junto, velho que da hora isso, mano boa, ganhei bora pegar os itens cadê tem inter-assustador aqui pro pai, não, velho? martelo de bola nossa, vocês lembram que eu falei que não ia ter martelo? pois agora olha ele aqui, mano ô, minha gente vou falar pra vocês o negócio, tá? eu não tô achando essas penas nossa, mano mas aí olha isso martelo usa dois espaços de distância recebe mais dois de dano esses martelos se completam, mano cara, eu nem usei essa buzina, né? nesse negócio agora adiciona quatro ah, não vou usar vou pegar esse não, velho eu prefiro minha flauta aqui vamos levar ela deixa aqui assim esse martelinho aqui tá decente, hein? olha isso mas eu preciso achar itens assustadores, né? olha só tem outra harpa aqui, né? que adiciona dois de charme nos inimigos e ela é de graça adiciona quatro se eu tiver mais uma harpa dessa, né? pô, tá difícil escolher, tá? tá, beleza eu vou levar aquela harpa ali deixa esse balde aqui por enquanto não tem nada nele ainda, né? vou levar minha flauta também, beleza? e é isso esses negócios aqui já tá adicionando quatro de graça então deixa ali, né? vambora, próximo então é um evento desconhecido aqui o que tá trocando? sua capa se movimenta ao passo que ele caminha pra fora das sombras podemos fazer uma troca? você e eu? ele diz você sabe que há riscos envolvidos ganho item diferente da mesma haridade não obrigado não, não, não quero não, velho pois bem, ele diz mas talvez posso te fazer mudar de ideia? não pode vambora já troquei uma vez com esse rato e ele me sacaneou, tá bom? inimigos aqui esse caracol é foda ele dá maldição no caso, né? eu preciso pegar esse cara pra mim, velho preciso fazer isso 14 a gente bate nele agora aqui, ó pau eita pau, eita pau, eita mas aí foi foda o bichinho é muita armadura, né, velho? ele vai me dar ah, olha lá porra, mas é foda que ele cura a vida, né? o caracol, né? era que eu ia ter pegado ele, velho não sabia que o caracol cura a vida cara, a gente pode? a gente pode dar uma porrada nele aqui, ó esses dois pistas zero e tentar efeitiçar ele pra trazer ele pro nosso lado, né? mas ele não vai curar mais vida, né? porra, mano na moral qual é caracol? porra ganhamos a partida aqui na marotagem subimos de nível, inclusive eu vou adicionar esse espaço aqui aqui, deixa esse negócio aqui no cantinho tá feito, ok? temos aqui, então pra cada bolso que tem um espaço acima deste mais três de bloqueio pra cada bolso que tem um espaço à esquerda mais um de bloqueio porra, esse aqui é bom, hein? olha isso, à esquerda adicionador nossa, isso é muito bom, velho à esquerda, né? então é aqui, ó pau adiciona quatro de bloqueio base dois, espaço mais dois bom, bom, bom sempre bom esse aqui é um condutivo não quero esse aqui é condutivo também não quero esse negócio aqui cara, vamos pegar deixa aqui pra adicionar bloqueio pra gente, né? bom, é bom, é bom, é bom o que é isso? ah, dá dez de dano e é destruído tá, um evento aqui embaixo ó, meu Deus tá o chefe aposentado a idade se arrepiou em torno do seu focinho você pode ver ah, esse aqui eu já sei, velho é o cara do cutelo, né? eu não quero não, velho daqui a gente vai nossa, tem um coração aqui, tá? dragão, barbudo e rato e bandido bora enfrentar isso, esse cara dá queima nossa, esse cara dá queima, velho esse cara dá dano vamos tentar pegar esse cara aqui pra gente eu tô com seis de armadura, mas, né? tomou? tomou, ele veio pra gente, ok? o cara vai correr também cara, vou falar pra vocês, tá? você pode falar o que quiser de mim mas, uma coisa é certa eu jogo demais, tá? ah, usar o acerto de dano o cutelo assim, mal usado isso aqui é o... mano, isso aqui é muito difícil de eu conseguir combar eu nunca consegui combar isso, velho mas, né? enfim, né? isso aqui é um projeto adiciona três de veneno pro inimigo da três de dano e é destruído tem nada pra gente tem essa flor aqui ah, horroroso ok vamos pegar a vida que tem aqui embaixo dar uma curadinha boa, sempre bom agora a gente sobe o evento desconhecido que é aquele rato lá e a gente vem pra cá e, bora pro andar dois do espinheiro, né, velho? ok, jogo salvem com isso terminamos por aqui, beleza? fiz mais progresso nesse vídeo do que o vídeo passado pra compensar o fato de eu não estar continuando diretamente mas, enfim, tá bom? no próximo vídeo agora sim salvar jogo jogo salvo apertar já ter salvo mais uma vez jogo salvo de novo espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui, tá bom? não enchei nenhum item assustador pra colocar aqui ainda, né? então é isso, né? nos vemos no próximo vídeo até mais onde eu falo tchau, tchau tchau, tchau